Oi meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é finalmente o vídeo de compras e recebidas de maio. Estou um pouquinho atrasada, mas estou aqui para fazer o vídeo para vocês. Esse mês eu recebi alguns produtinhos, então eu vou começar por eles, tá? Eu recebi da loja Lovely Wholesales, eu vou deixar todos os links aqui embaixo para vocês conferirem e tudo mais. E também tem um cupom de desconto para vocês. Com esse cupom de desconto vocês conseguem 10% de desconto e a MAF com 2,10. Eu vou deixar tanto aqui e tanto aqui embaixo para vocês conferirem. Então vamos começar. Vou começar com essa calça aqui. No meu vlog passado eu vou deixar linkado aqui para vocês. Eu usei ela, eu estou usando muito ela sempre que eu saio e ponho ela. Inclusive fiz até um mini videozinho assim, vou só posto aqui para vocês também verem ela. Ela é linda, é uma calça branca toda rasgada. Olha aqui gente. Ela ficou super bonita no corpo. Ela ficou toda rasgada, né? Não dá nem para ver direito. No corpo dá para ver melhor. Eu vou ver se foi em um videozinho. E vocês também assistem o vlog passado. Que nele eu mostro para vocês um pouco melhor. E o que eu uso é a Large. Então foi essa calça que eu escolhi. Todos os produtos eu que escolhi. Gente, o meu cabelo tá uou. Ah, esse casaquinho que eu estou no momento. Vou pôr aqui do lado. Ele também é da loja. Ui, olha aqui que gracinha. Ele é todo assim. Tem um casaquinho bem fininho. Que lindo também. Ai, ai, o que eu acho. Aqui foi um conjuntinho. Pera aí, deixa eu achar a outra parte do conjunto. Aqui. Vem o... A blusa, ela é meio de ombro a ombro. Assim, ela lembra um moletãozão. Olha que linda. Bem confortável. E a calça. Também parece moletãozão. Eu amo essas roupas assim. Inconfortáveis, sabe? E por último, é algo que eu só vou conseguir usar agora no calor. Por mais que seja de uma calça. Mas ela é bem abertura. É um macacão muito lindo, gente. Olha isso aqui. Ele é assim na frente. Se amarra aqui. Na frente. Aí, pera aí. Assim. Aí, é assim. Tá. A calça. E atrás. Ele é aberto. Olha aqui. Vou deixar o link do que eu escolhi aqui. Que daí vocês conseguem ver no corpo da modelo. Direitinho como fica a roupa. Aí fica mais fácil. Então, eu vou deixar todos os links aqui da loja Lovely Wholesales. Assim como o meu cupom de desconto. Que vocês conseguem 10% de desconto. Pode comprar. Vou te confiar. Então, foi isso que eu recebi. Agora, o que eu comprei. Vamos lá. Comprei. Um shampoo. Eu nunca tinha visto essa linha, né? Esse estilo no Brasil. Não sei se já tem. Provavelmente já. Mas eu decidi testar. Comprar pra experimentar. Essa aqui da 3C Me. Nunca fui de usar muito produto da 3C Me. Mas eu não sei. Eu gostei dessa. Diz que é complexo de beltina. Beltin complex. Não sei se é beltina. A gente inventei. Enfim. Comprei. Tô gostando. O cheirinho é bem delícia. Eu me inventei. Não tô com o condicionador. Porque eu comprei na promoção. A promoção estava 4 dólares. A essência na promoção é 9. Então, eu me inventei bastante. Não tô com o condicionador. Mas tudo bem. Pronto. Shampoo. Meu sabonete foi só tinha acabado. Eu comprei esse daqui. Gente. Juro até agora. Foi o melhor. Sabonete. Deixa eu ser. Eu já usei aqui na Austrália. Eu usava aquele da Sukin. Sabe? Eu já mostrei pra você várias vezes. E eu gostava muito. Só que daí eu decidi experimentar outro. Aí eu vi que esse aqui tava meio que... Tava na promoção. Paguei acho que 5 dólares ou menos. Acho que foi tipo 4 e pouquinho. Da Biore. Essa marca é bem conhecida. O que eu mais gostei, gente. Que ele tem tipo umas esferinhas que esfoliam o seu rosto. Só que assim. Minha preocupação é que meu rosto. Por mais que minha pele é mista. Ele é sensível, sabe? Pra ficar ressecado por conta disso. Esfolia só sempre. Ela é muito fácil. Aí o que acontece? É tão fininha a bolinha. A bolinha. A esferinha que tem aquele pra esfoliar. Que é super tranquila. E eu gosto bastante. Nossa. É muito bom. Juro. A pele fica tão boa. Enfim. Eu amei. Vou sempre comprar esse agora. Ai. Minha boca estava rachada. E eu tava só... Até hoje, né? Porque eu achei um que eu tinha. Mas tá até acabando também. O da CarMax. Um Limp Balm. E os dias. Aqueles de passar com o dedo, sabe? E às vezes eu tava em um lugar que não dava pra ficar passando. Porque a minha mão não tava ali o suficiente pra eu pegar aquele pra se acabar na boca. Enfim. Falei. Eu vou comprar um Limp Balm. Ai. Eu confesso que comprei o mais barato. Que foi esse aqui da farmácia. Acho que eu peguei tipo 3 dólares. E eu achei caríssimo, tá? Que é da Naturis R. Enfim. All Natural. E eu amei muito. Sério. Olha. É assim. Normal. Seu cheiro tá bem gostoso, inclusive. Acho que ele é de mamão. Não sei. Eu amei muito. De verdade. Falei até pra lá, né? Que assim. Quero comprar mais. Porque ele é muito bom. De verdade. Ele salvou a minha boca. Que tava bem secadizinha. Aí é isso. Aí eu comprei. Esse aqui foi uma das primeiras compras. Eu comprei uma capa pro meu notebook. Essa rosa aqui inclusive já está suja. Eu não sei porquê. Nem como. Mas eu sujei. Preciso sujar e limpar. Esse aqui não lembro. Comprei no Ebay. Então não lembro quanto que eu paguei. Aí gente. Foi eu comprei um corretivo no Ebay. Aí eu tipo assim. Eu já tive esse corretivo aqui. Quem me acompanha sabe o quanto. As vezes eu já falei desse corretivo aqui. Aí eu comprei exatamente. A cor que eu já tive. E era o que veio. Não dá né. Aí eu conversei com a... Aqui na Austrália. Não sei porquê. Mas já aconteceu isso antes. No Ebay as pessoas... Se você não gosta do produto. Ou sei lá. No Ebay eles... Não tem essa... Eles... Não sei se é muito caro pra eles. A gente enviar de volta. Não sei. Eu sei que pra eles eles preferem te... Transferir uma parte do seu dinheiro. Isso aqui eu recebi quase 100% do meu dinheiro. E fiquei com o produto. Só que assim. Eu não vou usar. Porque ele é muito escuro pra mim. Não sei. Talvez eu tenta vender quando eu for pro Brasil. Não sei. De verdade. Esse corretivo é muito, 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 muito bom mesmo. Mas... Ficou escuro pra mim. Uma pena. A hora que eu... Eu fiquei tão chateada. Porque ele é muito bom. Juro. Ele é muito bom. Mas meus corretivos vocês sabem. Eu já falo. Quem me acompanha há muito tempo sabe o quanto eu usava dele. E aí eu lembro que eu abri assim toda feliz. A hora que eu vi eu fiquei assim. Eu fiquei tão puta na hora. Porque eu tenho certeza que a minha cor que eu usava antes é essa Clasic... Clasic Ivor. Nem lembro mais o nome da cor. Nem tá mais aparecendo aqui. Enfim. Eu já tenho certeza que o nome da cor era essa. E quando chega não é. Aí eu fiquei tão frustrada. Que eu nem quis tentar mais claro. Sabe? Inclusive na foto que aparece todas as cores lá. Quando você vê a Clasic Ivor é bem mais claro que isso. Tipo. Realmente parece. Eu não sei se é Clasic Ivor, gente. Falando Clasic Ivor, mas eu não sei se é o nome. É que tem... Ai. Enfim. Eu não sei. Não aparece o nome aqui. É. Não aparece. Não sei. Como que eles identificam? Qual que é o nome do... Da cor. Enfim. Só sei que... Fiquei bem decepcionada. Eu não sei se eles pegaram errado. Não sei. De verdade. Eu não sei o que aconteceu. Mas enfim. Que é muito chateada. E eles devolvendo praticamente todo o meu dinheiro. E eu fiquei com o produto. E eu ainda falei assim. Não. Eu devolvo o produto. Eu não quero ficar com ele. Ah não. A gente prefere que você fique com o produto. E a gente devolva uma parte do dinheiro. Porque não compensa pra gente pagar o frete de volta. Sabe? Aí tá bom. Isso que eu comprei vindo da Austrália. Sabe? Eu não comprei vindo da China. Assim. Sei lá. Não entendi tão bem. Então é isso. Agora. As minhas últimas compras eu queria muito. Muito, muito, muito mesmo. Assim. Acho que desde o começo do ano eu queria. Que são os anéis da Pandora. Inclusive vocês vão ver. Se Deus quiser. Algum. Da ainda. Né? Algumas coisas que eu ainda quero comprar da Pandora. Porque aqui é muito mais barato. Até convertendo fica mais barato. Sabe? Enfim. É algo que eu queria. Porque eu nunca. Eu não tenho. Tipo assim. Eu sou sempre de acessórios. Eu sempre tive produtos. Acessórios bem baratinhos. Então todos ficavam pretos. Que eu tinha que jogar fora. Inclusive eu quase nem tenho acessório. Se você for bater uma caixinha bem pequenininha. A maioria das coisas que estão lindas estão pretas. Então eu resolvi investir nisso. Inclusive eu comprei aquele colar da Tiffany. Que eu coloquei a letra da minha avó. Enfim. Eu estou comprando aos poucos. Alguns produtos que não fiquem pretos. Ao longo que eu vou usando. Tá? Então eu vou mostrar pra vocês. O que eu comprei da Pandora. Mostrei também no vídeo de... Que eu estava me maquiando. No vlog passado. E eu acabo mostrando. Mas enfim. Esse anel. Eu não lembro direito. Quanto for cada um. Tá gente? Mas olha. Esse daqui. Esse daqui. Ah. Esse daqui eu lembro. Esse aqui. Que é o mais simplesinho. Ele foi. Acho que. 39 dólares. 35 dólares. Esse anelzinho. Aí tem esse. Que é um dos meus preferidos. Que é esse aqui. De coroa. De coroa. Deixa eu mostrar com mais detalhes. E esse daqui também. Muito lindos, né gente? Estou apaixonada também. Então é isso, gente. Foram esses produtos que eu comprei. Recebi esse mês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Clique no gostei. Se inscreve aqui no canal. Um beijo. Até a próxima. Tchau.